Todos os dias podemos agradecer por cada etapa da jornada da vida. E hoje o dia nos convida a estarmos dispostos oferecendo cooperação com amor a fim de compartilhar a abundância dos nossos corações em unicidade. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje nós estamos no décimo dia da onda encantada do humano amarelo. O Kim 103, noite cristal azul. No Tom Cristal, lá aqui, fala sobre dedicação, em como dedicar-me ao universo. E o seu mantra é, eu dedico-me com o fim de sonhar. Universalizando a intuição, selo a entrada da abundância. Com o Tom Cristal, da cooperação, eu sou guiado pelo poder da visão. E o Kim 103, a noite cristal azul, fala sobre esse sonhar universalizando a intuição com o poder da abundância. O Tom Cristal, lá aqui, nos ajuda a perceber o todo como uma composição de pequenos pedaços relacionados. Honrando a cooperação e ajudando na elevação do bem comum. Nos trazendo a consciência de nos lembrar que cada um de nós pode incorporar as melhores qualidades da arquitetura social e interna. E essa energia nos convida, nos pedindo a colaborar com o próximo, combinando os nossos dons e aprimorando os esforços sem perder a lucidez e a claridade presentes na graça da nossa autonomia, utilizando o discernimento. O Tom Cristal declara, cada ser tem um lugar na formação, nesta consciência universal. Os nossos esforços individuais de perseverança e comprometimento são inestimáveis. Conforme nós trabalhamos em conformidade com os outros, uma poderosa sinergia vem à tona. Uma configuração cristalina que resulta num número maior do que a soma de suas partes. Nos permitindo experienciar a nós mesmos como um componente íntegro de uma rede criativa. A noite azul, a Kibal, representa a escuridão, o lugar do mistério, o santuário do eu interior, a autodescoberta, o poder dos nossos sonhos. O sonho oferece a perspectiva de que a vida no universo é fluida e maleável e que muda de forma em respostas às nossas percepções interiores. Da mesma forma, tudo e todos os que encontramos são representações de sonhos dentro dos nossos próprios sonhos, refletindo a parte consciente e inconsciente dentro de nós. E temos a habilidade de acordar a qualquer momento e sonhar lucidamente com a nossa realidade. A noite é o processo de introspecção e nos mostra tudo o que reprimimos dentro de nós. Tudo o que não queremos ver e saber sobre nós mesmos. E ela nos ensina que a escuridão é apenas uma luz que foi escondida e que o mundo exterior é apenas uma projeção da nossa realidade interna. Quando deixamos de lado racional e confiamos na nossa intuição, temos acesso a uma abundância de recursos para nos guiar através de infinitos cenários dos nossos sonhos. A noite está diretamente associada com o desprendimento do material, exaltando a abundância dos presentes que o universo oferece. O toque da noite azul é como quando nos deitamos na cama e nos sentimos acolhidos por calor ou frescor, escuredão e paz. Ela guarda todas as possibilidades, sem distinção do que é real, imaginário ou sonho. Quando sonhamos, nos recarregamos espiritualmente e carregamos poderosas oportunidades. É o momento no qual o passado e o futuro estão na mesma matriz do presente. E se algo nos for estranho, podemos ressignificar e alimentar a ideia de que podemos sonhar uma realidade diferente. A cooperação vem à tona. Quando expandimos a nossa percepção, abrimos o nosso coração e estamos dispostos a criar o resultado maior que beneficia a todos. A cooperação é impossível quando somos rígidos ou desejamos controlar o resultado. Portanto, coopere com todas as situações da vida, sendo aberto e fluido. Torne-se um eu mais expandido e íntegro às experiências da vida e os novos horizontes com fluidez. Eu estou disposta e ofereço-me para cooperar com o amor, a fim de compartilhar a abundância do meu coração. E em La Cache, eu sou o outro você. Arro! Kim 62. Vento Planetário Branco Gratidão por assistir a este vídeo e compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, deixe o seu comentário, é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo, dessa forma a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.